Pode ser, vamos bater de novo, aí a gente entra no negócio, tá? Dois, três e... Não, não, é você que vai começar? Ah, eu vou começar. E aí, seus atos, tudo bom com vocês? E aí, galera, como é que vocês estão? Ah, eu vou continuar. Então... Ao meu comando! E aí, seus atos, como é que vocês estão? E aí, gente, preparados para o vídeo de hoje? Então, nós vamos falar sobre a nossa experiência lá no DVD da Ivete São Galo, o último DVD e S25. Porque a gente é fã, né? A gente não ia perder. Pra onde que a gente foi, Carlos? Olha, a gente foi pra São Paulo, paramos no Allianz Parque pra poder curtir esse show. Vamos contar aqui um pouquinho de como foi essa experiência maravilhosa pra gente como fã e pra toda a galera que foi curtir, fez viagem até um toque maravilhoso, né? Roda a vinheta que a gente já vai começar. Pra abrir os trabalhos aqui desse nosso assunto, que a gente nem gosta de falar, não é verdade? A gente vai falar um pouquinho do público, né? Primeiro, público de variadas idades, gêneros diversos e também lotação máxima, né? O estádio lá, que foi gravado o IS-25, ficou lotado. A gente até percebeu, notou um pouquinho que demorou realmente pra galera entrar. Só entraram na hora do show, de oito horas. Todo mundo saiu correndo, assim, entrando. Que foi quando a gente percebeu que ficou realmente cheio. A gente ficou tipo, caraca, será que não vai lotar e tal? Mas teve uma hora, assim, do show, logo uma abertura mesmo, quando a gente tocou o estádio completamente lotado. e foi maravilhoso pra gente, como fã, né? Ver essa experiência. Sobre o show em si. O show começou basicamente oito horas da noite, né? Em ponto mesmo. Em ponto alto. Como fã, né? Aquela coisa da opinião nossa, que a gente conversou e entrou em consenso. O que mais tocou foi a questão da iluminação. Era lindo de ver, tipo, as músicas, sabe? Aí o estádio todo parecia, Paulo Gás Físico, parecia no novo, né? Exatamente. A gente até achou que era no novo antecipado. Pra gente foi um on-off de época, sem dúvida, né? Também teve a questão das pulseiras, né? Que foi a coisa mais linda e iluminou todo o show. Com certeza. E a gente, claro, né? Não deixou de mostrar a pulseirinha pra vocês. Tá, meninas? Essa pulseirinha aqui. É uma pulseira tá, meninas? É só pra fã. Óbvio. A gente utilizou uma chavezinha que ligou ela. E aí a pulseira era controlada por alguém, né? Alguém da produção, que fazia ela iluminar de acordo com cada música. Então a iluminação realmente fez parte do show. A iluminação, ela batia junto com as batidas da música. Tinha uma música chamada Gota no Oceano. E essa música é a Gota no Oceano, o mar, essa coisa, a questão do azul. Então todas as pulseiras ficavam iluminadas, tinha a questão do azul. Quando era uma música mais sensual, algo do tipo, como A Gente Combina, que é uma música que vocês vão conhecer, a pulseirinha ficou vermelha. Então pra representar a paixão, pra representar... Por isso que a gente combina, por isso que a gente combina, é química na pele, o suor é a bilhavir. Por isso que a gente combina, é por isso que a gente combina, é química no Oceano, é o suor, é o suor. Mas eu falei, gente, será que faz porque eu tirei o negocinho e todo mundo, sou a burra! Uma coisa muito legal que a gente percebeu, né, claro que a gente não conseguiu participar, infelizmente, foi que um dos patrocinadores lá do show, né, a PopCredCard, uma ação super legal no show, que tinha uma câmera e que a câmera ia mostrando as pessoas que estavam no show. E se alguém fizesse alguma coisa assim, diferente, algo, no caso era beijo mesmo, né, a galera tava se beijando. E o prêmio de quem ficasse ali, era visitar o camarim com a Ivete Sangalo. Mas por você passou a câmera algumas vezes? Passou, eu tentei pular, tentei ser com gente, mas... Cara, eu falei, numa hora que a câmera passou assim, eu falei, não acredito, vai ser o Carlos, e passou pelo nosso amigo Ramon também. Ramon, beijo! Por mim, nem a testa passou, né, porque a pessoa não tem tamanho pra aparecer na câmera. O que é esse repertório de Ivete Sangalo? Não, sério. Tanto de músicas inéditas, como músicas regravadas, né, a gente ficou... Ah, sim, a gente é muito especial pra falar, esse vídeo, assim, é muito legal, é muito legal. Uma semana antes do show, a Ivete gravou em São Paulo, no estúdio do YouTube, um pocket show, com tantas músicas novas que ela ia apresentar no show. Então, assim, a galera já tava fiada, tava fiada, né, pra ir pro show e tal. E tem algumas músicas, quando o Teleguiado e o Nosso Amor Venceu, são músicas que meio chiclete, assim, e aí ficou na cabeça, né. Aí, por exemplo, quando chegou no show mesmo, aí a gente ia começar a ensinar, tipo, aí eu me aperto e disparo e todo mundo... Não só isso, né, não só as palmas, a galera acabou completando a música, então ela ficou realmente muito surpresa. ela achava que a gente só ia bater a palma, né, e ela ia falar o resto da letra, mas não, graças ao pocket show que eles fizeram no YouTube em São Paulo, muita gente já tinha até colocado as músicas na cabeça, porque elas realmente pegam fácil, não tem uma música, assim, que seja difícil de cantar. E eu acho que o... Tirando a música do Coco. Essa é difícil. A música do Coco, eu sou suspensa a falar. Se as pessoas cantaram, e se as pessoas aprenderam, porque as músicas são realmente boas, bem, 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 bem. Então, assim, repertórios como Meu Pé se Spara, é... Nossa Bom Venceu... Como é que é Gota no Oceano? Gota no Oceano. Gota no Oceano, que eu não sei se manda a letra da música, agora é Gota no Oceano. Essa distância. É... Mãinha gosta assim. Ela é guiado, que é a música do Carnaval. A gente chegou num show, assim, sabendo todas as músicas, que as músicas cantavam, a gente a pulava, não tinha ninguém parado, não tinha, não tinha como ficar parado. No corredor, beija, beijou, do calor, do calor. Vamos falar das participações especiais? Vamos, vamos falar. Então tá, né? Ela já falou aqui, Cláudia Leite, era uma música inédita, essa música da Lambada. Tivemos Marília Mendonça com Nosso Amor Venceu. Léo Santana faz parte da música de Mãinha Gosta Assim. Perrugem participou com a música Gota no Oceano. Tivemos também a participação ilustre do Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, que cantou uma música dele junto com a Ivete. Que pra mim foi a única falha do DVD, porque eles não cantaram o Coração Partiu. Ai, 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 ai. E o próximo tópico agora é uma coisa que com certeza tocou o meu coração assim como o de Daniele. Por uns figurinos utilizados por nossa querida Amada Ivete Sangalo, não é mesmo? Aquelas roupas estonteantes, a roupa de abertura incomparável. Paracanã total, gente. Exatamente. Quem é fã sabe. Depois ela entoou em outro ar, assim, mais selvagem, né? Veio com um vestido todo de oncinha, depois trocou pra um vestido mais florido. Sim, mais menininha. Exatamente. Pé, meninoca. Na parte de músicas mais românticas. Depois, assim, no final, né? Vamos dar um spoiler aí. Colô a Ivete Nightclub. Que ela veio com uma roupa toda brilhosinha, toda completinha. Toda nos setentas. Toda nos setenta. Pra brilhantar realmente mais o negócio que já tava brilhando, né? E todas diziam alguma coisa. Por exemplo, o que ela tem, todas de oncinha selvagem, mostrava muito o lado dela sensual. Ela destapou muito isso no show. Por exemplo, com a música que a gente já citou aqui. A gente combina essa música, ela dançou, tudo é sensual e tal. Então é questão da onça, do negócio assim. Inclusive, ela regravou essa música três vezes, porque a primeira não saiu legal. A segunda, ela esqueceu a letra. E na terceira, ela deu um exagerado na sensualidade, ficou meio forçada. Ficou bem forçada. Vamos ver quantas partes que ela vai colocar. A gente acha que vai ser a primeira mesma. Tá? Além disso, né? Como a gente já citou aqui, a música do carnaval televiado. Que é uma música incrível, tá? Essa energia única. A gente tá indo tranquilamente do Allianz Parque, tudo de boa, pegando Uber. Eu abro um grupinho da Bahia, né? Dos amigos meus da Bahia. Alô, libertinho da Bahia! Pois é, amor? Aí tá lá eles comentando. Olha, gente. Esse vídeo, não sei o quê. Quando eu clico, é um vídeo diretamente do show. Todo editado, todo personalizado já. Ou seja, eles já botaram a música televiada no YouTube após o show, assim. Foi tudo editado. E o engraçado é que quando ela comentou isso comigo, eu falei assim, não, impossível, gente. O show acabou agora. Como é que eles já vão lançar um vídeo clip totalmente editado? Ele brigou comigo no Uber. Ele tava brigando comigo no Uber. Eu falei, meu amor, vem aqui ver o vídeo então! Só depois que eu assisti o vídeo que eu falei, realmente, a produção se puxou, né? E aí, mais fã do que eu. Porque eu assisti o vídeo umas 3, 5 vezes e eu já tinha assistido o mundo. E tô até hoje com a música na cabeça. Tá passada, tá passando e já passou. Não precisa casulir da cama hoje em pedaça. Olha! É a coisa mais linda do mundo! E vamos pro último tópico, que eu acho que foi um dos mais legais, assim, que a gente ficou um tempinho lá, que foi a loja física, né, que tava presente no estádio. Inclusive, a gente adquiriu essas brusinhas lá. Não, mas essa brusinha aqui nem. A verdade é que eu adquiri. Ela também comprou. Essa daqui foi em outro lugar. Mandei fazer com as minhas amiguinhas do Sul. Beijo. Beijo. Mandei beijo pra um monte de gente. Tô me sentindo Ivete aqui nesse vídeo. Com certeza. Mandar um beijo também pro meu povo do trabalho, que eles falam que estão com saudade dos meus vídeos. A gente tá aqui gravando, ó. Mandar um beijo também para Diego de São Paulo, né? Que ficou falando bastante da gente. Que ficou falando bastante da gente. Tinha bastante itens legais, assim. A gente gostou particularmente das camisas, do moletom. O moletom tava bonito. Que tava escrito, cheguei pra te amar. Mas é o Don't Have. É. Don't Have. Imãs de geladeira. A gente só achou meio errado a questão do imã. A gente achou que deveria ser bottons. Isso são imãs, tá? Meninas. Isso são imãs, tá? Meninas, tudo bom. Mas também tinham algumas bolsas e outros itens, pôsteres autografados. Acho que era isso. É. Mas assim, tinha bastante... Ah, copo também. Copo, verdade. A gente comprou um copo. Ah, a gente tem que falar de uma coisa muito importante. Você já citou. Mas a gente não aprofundou. Verdade. Me conta. O BIS, cara. Tu deveria. Com certeza. Como é que a gente ia esquecer do BIS? Depois que a gente achou que o show tinha acabado, ela cantou Eva. Ela ia acabar com Eva. Aí ela vem. Esta é uma carta para os meus fãs. Só aí a gente já falou mesmo. Ahhhh. O YouTube é fofo naquela cartinha do fã. Falando que sem a gente ela não seria nada. Que ela agradece muito a gente. Ah, eu sou muito fã. E aí depois ela me surge. Bem-vindos ao Ivete. Pagalo. Night. Clancy. E aí pronto, meu amor. O que que aconteceu? Ela só cantou música dos anos set... Cantou? Tentou. Tenta. Começou com um remix de várias músicas antigas. Ela cantou outras músicas também. De outras bandas lá dos anos 70 e 80. Continua, Viola. Ah, tá. Pra gente continuar. Isso, exatamente. Outras músicas lá dos anos 70 e 80. Foi muito divertido. A gente ficou totalmente chocada assim. Né? Não estamos mais sincronizados. E aí depois disso ela voltou a cantar mais uma música assim pra fechar realmente o show. Que aí soltaram fotos, blá, blá, blá. E aí a gente terminou essa experiência que foi inesquecível. E ela cantou uma música que a gente fã pedia muito pra ela. Ela é essa que vai pros meus pães. Ela pensa em ele todo dia, ele é minha alegria. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de ver o próximo, porque a gente também vai usar Ivete Sangalo, tá? Com certeza. Vai juntar spoiler mesmo. Já joguei o spoiler, meu amor. Já jogou, mas eles não sabem o que é. Tem como tema Ivete Sangalo. Então vocês aguardem.